O potássio é um nutriente super importante para a saúde. E a gente já falou dele, inclusive no contexto da adaptação para uma dieta low carb e cetogênica, que você precisa repor sais minerais, como o sódio, que tem o sal, e potássio. O problema é que muitas pessoas, quando você fala em potássio, elas já pensam imediatamente na banana. E a banana é um alimento que tem potássio, sim, mas também tem muitos carboidratos. Então hoje eu vou te mostrar sete alimentos cetogênicos que são fontes de potássio. E mais do que só falar o nome deles, eu vou te mostrar como que você pode combinar esses alimentos para montar pratos interessantes, saudáveis e gostosos, e obter potássio suficiente na sua alimentação cetogênica. Então, seja muito bem-vindo aqui, se é a primeira vez aqui no canal. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do canal Senhor Tanquinho, e toda semana tem vídeo novo aqui, com informações, receitas, táticas, estratégias e muito, muito mais. Se inscreve aqui e aperta o sininho para ser avisado dos novos vídeos e vamos direto para o nosso conteúdo. Então, a gente vai buscar alimentos que sejam fontes de potássio e baixos em carboidratos, justamente porque a gente quer os alimentos fontes de potássio que sejam ricos em nutrientes, porém, pobres em carboidratos, açúcares, amido, porque essa é a proposta da dieta cetogênica. Então, vamos pegar primeiro a banana como exemplo de comparação, para a gente saber com o que a gente está comparando, né? Então, a gente está falando de uma banana média, 100 gramas de banana, mais ou menos uma banana média, tem cerca de 350 miligramas de potássio e 26 gramas de carboidratos. Esses dados todos que eu apresentar aqui nesse vídeo, o da banana e dos outros 7 alimentos cetogênicos, eu peguei da tabela TACO. É uma tabela que tem a informação nutricional de um monte de alimentos e foi elaborada por pesquisadores da Unicamp. A gente tem na descrição também um link com uma versão bonita e mais resumida da tabela que a gente usou, a gente que criou, baseado na tabela TACO, que pode ser um pouco não intuitiva de usar, e você pode baixar gratuitamente também. Então, vamos lá. Só para reforçar a banana, 350 miligramas numa banana, né? Todos os dados aqui são a cada 100 gramas de alimento, 350 miligramas de potássio, 26 gramas de carboidrato. Então, qual que é o nosso top 7 alimentos ricos em potássio e super cetogênicos? O primeiro alimento da lista é o salmão. 100 gramas de salmão tem cerca de 385 miligramas de potássio, então é 10% a mais que 100 gramas de banana e zero carboidratos. Além disso, ainda tem proteínas completas e também ácidos graxos bons, né? A gordura saudável, a tal da ômega 3, dentre outras coisas muito boas para a sua saúde. Então, com certeza, o salmão é um desses alimentos. O segundo lugar é o lombo de porco. 100 gramas de lombo de porco tem 330 miligramas de potássio e zero grama de carboidrato. Então, você percebe que seria totalmente possível obter potássio mesmo numa dieta que tivesse zero carboidrato, uma dieta 100% carnívora. Não estou dizendo que você precisa fazer isso, mas já falamos sobre ela em outro vídeo. Se você tem curiosidade, comenta aqui. Quero saber sobre a dieta carnívora que eu mando esse vídeo para você. O terceiro alimento da lista é o abacate. O abacate é uma fruta muito simpática e totalmente cetogênica. Ele tem várias gorduras boas, tipo de gordura chamada de monoinsaturada e poucos carboidratos. Apenas 2 gramas de carboidrato a cada 100 gramas e cerca de 200 miligramas de potássio. Então, é aí uns 60% de uma banana, só que com 13 vezes menos carboidrato, né? Apenas 10% dos carboidratos dela. Então, é uma ótima opção para a sua dieta cetogênica. O quarto alimento é o pepino. O pepino parece que é só água e praticamente é mesmo, né? Tanto é que 100 gramas de pepino tem cerca de 0,9 gramas de carboidrato. Então, é menos de 1 grama de carboidrato, mas tem 150 miligramas de potássio. Então, não é nada para se jogar fora, para descartar e fica super bem numa saladinha. Na verdade, o pepino é um dos 7 alimentos totalmente liberados na cetogênica. Justamente porque você nunca vai estourar a sua cota diária de carboidratos comendo pepino. Você teria que comer mais de 3 quilos de pepino por dia para bater 30 gramas de carboidratos digeríveis. E você ia ficar, com certeza, você ia passar mal, ia ficar com o estômago cheio e pesado antes de bater esse número. Então, se você quiser saber quais são os outros vegetais liberados, comenta aqui embaixo, vegetais liberados cetogênica, que eu mando para você o vídeo. Quinto alimento, espinafre. O espinafre é o segredo da força do marinheiro Popeye e pode ser o segredo do seu potássio na dieta cetogênica. 100 gramas de espinafre tem cerca de 340 miligramas de potássio, igual a banana, só que tem apenas meio grama de carboidrato. E o espinafre é interessante, se você quiser consumir, consumi-lo cozido, tá? Porque ele tem muitos oxalatos, tem alguns antinutrientes que são mais desativados quando você cozinha. Então, por exemplo, o caso do salmão você pode até comer cru na forma de sashimi e o caso do abacate também. Já o espinafre a gente vai preferir consumir cozido, tá bem? Eu vou mostrar para vocês como que eu preparo o espinafre daqui a pouquinho na hora de mostrar os pratos. Então fica aí com a gente, que é a maneira mais gostosa de comer espinafre que eu já descobri em toda a minha vida. Mas aí é o nosso quinto lugar. E o sexto lugar é o brócolis. O brócolis tem cerca de 320 miligramas a cada 100 gramas de brócolis e cerca de 1 grama de carboidrato apenas. É bem pouco carboidrato e ele também tende a dar bastante saciedade, aquilo ocupa volume aí. Aquelas simpáticas arvorezinhas podem, sim, entrar na sua dieta cetogênica. E o nosso sétimo quis um alimento um pouquinho mais polêmico, a abóbora cabotchan. A abóbora tem cerca de 350 miligramas de carboidrato igual a banana. Só que 100 gramas dela tem cerca de 5 a 6 gramas de carboidratos digeríveis. Então você percebe que ela é bem mais do que os outros alimentos, né? Que tinham meio, 1 grama, por aí, até zero, né? A abóbora tem 6. Só que ela consegue ser encaixada na cetogênica com inteligência. Você não vai poder comer tanto quanto vai poder comer de salmão e espinafre, mas vai poder consumir abóbora sim. Eu falei disso em outro vídeo, em que eu falei 7 alimentos que você pode sim consumir a cetogênica, desde que com inteligência. Se você quiser ver esse vídeo, é só comentar aqui embaixo que eu te mando também. Tá bom, agora você sabe desses alimentos. Como é que você organiza isso em termos de refeições? Deixa eu te mostrar dois pratos que eu preparei para você poder comer e se inspirar na sua alimentação. Então, pessoal, aqui tem o nosso primeiro prato. Tem 150 gramas de salmão, 100 gramas de pepino, é bastante pepino, né? 100 gramas dá bastante volume, 100 gramas de brócolis e 50 de abacate. Então você vê que eu usei só os alimentos aqui que a gente falou para montar o nosso primeiro prato. E lembrando que numa alimentação cetogênica, no meu dia a dia, eu provavelmente comeria mais proteína do que isso numa refeição. Talvez comesse esses exatos vegetais, por exemplo, mas comeria talvez duas dessa aposta, o que já daria aí uns 300 gramas de salmão. Só nesse prato aqui você teria 1150 miligramas de potássio, que é o equivalente, mais ou menos, a 3 bananas e meia. Só que quase 100 carboidratos. Então essa é uma opção. E se você comesse outra aposta de salmão, como essa que eu falei, aí o número já iria para 1500, que é mais do que 4 bananas. Então com certeza você não vai sofrer de deficiência de potássio se montar uma cetogênica bem feita. Vamos ver como que ficou o nosso segundo prato. E eis que temos o nosso segundo prato. Deixa eu explicar o que tem aqui. Tem 120 gramas de costeleta do lombo, deve dar uns 100 gramas sem o osso, né? 100 gramas de abóbora cabotiá cozida, 50 gramas de abacate, que eu cortei em cubos, e aqui tinha 200 gramas de espinafre, que eu fiz um creme de espinafre cetogênico. Eu usei basicamente creme de leite, aqui em Portugal se chama nata fresca, né? Creme de leite fresco, e um pouquinho de queijo. A gente tem uma receita ensinando passo a passo como que faz aqui no canal. Comenta creme de espinafre, que eu te mando a receita também. E quanto potássio tem nesse prato, né? Assumindo aqui, 100 gramas de lombo, 100 gramas de abóbora, 50 gramas de abacate. E aqui eu usei 200 gramas do espinafre cru pra fazer a conta. E tô até ignorando os miligramas de potássio que tem no creme de leite e tem no queijo também. Mas só somando isso daqui, já dá 1450 miligramas de potássio, que é equivalente a mais de 4 bananas. Ou seja, você tem sim o suficiente de potássio em uma dieta cetogênica. Aliás, muito mais do que as pessoas que saem aquela dieta tradicional ingerem por dia. Mesmo se elas comerem banana. Que a maioria das pessoas não baseia a dieta em banana na dieta tradicional delas, né? Elas baseiam em farináceos, arroz, açúcar e vários alimentos que praticamente não tem nutriente nenhum. Pão, macarrão, essas coisas não são nutritivas. Se você quer nutrir seu corpo, o ideal é seguir uma alimentação baseada em comida de verdade. Que pode ter pratos incríveis como esses daqui que eu mostrei. E na verdade, se você quer aprender a organizar o seu cardápio, as suas refeições pra ter sucesso, a gente tem um treinamento exclusivo sobre isso. Um treinamento de organização de refeições e cardápios. O nome parece meio esquisito, mas é fantástico. Todo mundo que fez adorou. E a gente tem recebido feedbacks incríveis, como esse daqui da ME. E você vai ver no treinamento que é muito fácil montar uma alimentação correta e muito nutritiva. Sem nem ter que pensar em tudo isso. Hoje eu trouxe sete alimentos que são ricos em potássio, mas não são os únicos. Não dava pra eu pegar no mercado e montar um monte de prato com todos os alimentos que têm potássio. Mas outros alimentos cetogênicos com potássio incluem a abobrinha, a berinjela. Você podia temperar com alho, por exemplo. O alho tem bastante potássio. Você podia comer carne vermelha, né? A carne bovina também tem potássio. Enfim, são muitos alimentos nutritivos. E no dia a dia a gente nem tem que pensar nisso pra poder ter uma alimentação saudável. Então eu espero que esse vídeo tenha sanado as suas dúvidas sobre o potássio. E se você tiver sugestões de outros assuntos que você gostaria de ver, comenta aqui embaixo também. Aqui do lado eu vou deixar um vídeo explicando como que a alimentação cetogênica e low carb pode ser super rica em nutrientes. A gente fez as contas de todos os nutrientes de um dia de alimentação padrão, como a gente ensina no nosso cardápio e no nosso treinamento. E também tem um tanquinho na sua tela pra você se inscrever no canal se ainda não fez isso. Aqui é ciência e receita e coisa gostosa e saudável todas as semanas. Te vejo na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.